Música Muito bem, cara, essa semana, bicho, foi três dias que eu passo fora, o Brasil acaba, que porra é essa? E o Gustavo Lima, velho? Cara, alguém aqui é gringo, não é brasileiro? Pelo amor de Deus, não tem nenhum. Só tem brasileiro aqui? E, caralho, você, você, moça, você, você é da onde? Não, é de trás, é de trás, é de trás. Você é da França? Olha aqui, deixa eu ir pra... Mas você fala, habla, habla, não é francês, nem é língua espanhol. Je parlez português? Se fuderam, se fuderam, nem sei se é assim que fala. Fala, moça, tudo bem, legal. Você tem acompanhado os fatos? Você mora no Brasil? Ah, legal. Mas você tem contato com o pessoal da França ainda? Legal. Você tem acompanhado as coisas que tem acontecido no Brasil, moço? Das eleições de São Paulo? Você ficou sabendo, olha, da cadeirada, né? Falei aqui, semana passada, o homem deu uma cadeirada no outro. Eu sei que os franceses, vocês sabem, mas os franceses são fodas. Eles não podem... Eles são mimados pra caralho. Porque é um mar que eles falam lá, política, eles não fazem protesto. Não é protesto, não é protesto? Vocês fazem protesto o tempo inteiro. O tempo inteiro. Vai na França, desbotando fogo. Porra, é difícil você poder ir em Paris. Aí você vai em Paris, o povo botando fogo nas coisas na rua. Mas, filha da puta, essa porra é turístico. Tem que botar fogo em outra cidade, em Paris. Não, nós vamos lá pra ver a cidade. Vocês disseram, não, eu protestei. Eu protestei. Aí, mas porque vocês são fodas. A gente tinha que seguir isso, fazer mais protesto. Aí, alguma vez na França, teve cadeirada nas eleições? Não? Por quê? Não é divertido? É muito divertido. Aí, eles foram, você tá acompanhando, né? Só pra dar segmento. Aí, eles pegaram e, na outro debate, é um debate político que nós estamos falando, não é gincana. Eles prenderam as cadeiras no chão, né? Pra ninguém dar cadeirada. Aí, o que que aconteceu? Soco. Aí, vocês viram isso, caralho? É muito bom, cara. Os caras têm que prender os caras. Tem que fazer o debate aqui, amarrar com sua boca pra fora, os caras. Minha pergunta vai para o Boulos. Eu quero... Não pode, os caras se matam. O assessor do Marçal deu um socão na boca do maluco. E aí, eu tô rindo não da violência, mas eu tô rindo do que ponto que a gente tá chegando. Aí, agora, o que que vai acontecer agora? Tem mais debate pra acontecer ainda? Então, aí é o que eu tava falando. Na França, lá, não sei se tem. A gente fica, agora, eu sou de Vitória. Você sabe que tá tendo eleição lá na França também agora ou não? Não, né? Tá vendo? Eu não sei nada de nenhuma outra eleição. Só dessa. Porque o pau tá comendo nessa. Aí, a gente fica esperando que dê mais merda. Aí, teve o lance dos tigrinhos. Você joga tigrinho na França? Não? Você sabe o que que é o tigrinho? É muito legal. Já perdeu um dinheirinho lá? Vale a pena, vale a pena. Entre você e... Não, tô brincando. Tô brincando. Vou sair daqui algemado. Tô brincando. Não, o brasileiro é um povo desgraçado. Aí, a gente fica, cara. A gente fica reclamando, né? A gente reclama... Ah, é política. Eu postei o Vida Política e a pessoa falando Renato, isso não é piada. Não pode ficar rindo. Não pode ficar rindo do pessoal bater um no outro nas eleições. Você quer que eu faça o quê? Você quer que eu choro? Aí, o brasileiro reclama. Teve esse ano, agora... Eu acho que foi esse ano, não posso estar falando uma bosta, mas... Mais de 10 milhões foram transferidos diretamente do Bolsa Família pro tigrinho. Você viu o que o pessoal tá fazendo? O pessoal vai direto e fala, isso aqui é pro seu filho. Não, é pro tigrinho? Eu não tenho... Pouco se fuderam, pensa, bom, e como é que nós vamos fazer? Então, é muito legal. Aí, o tigrinho tá dando merda. Obviamente, tá dando merda. Aí, prenderam uma celebridade nossa aqui. Ela é muito famosa. Ela é Deolane, o nome dela. Celebridade de quê? Advogada. Não sei também. Eu não consigo... Alguém sabe explicar? Por que a Deolane é a celebridade tão foda? Hã? Ex do Kevin. Explica o Kevin agora. Eu não vou me meter nessa. Eu não vou. Ela é a esposa de um cantor, tal, que acabou falando isso aí, tal, não sei o quê. Ela ficou muito famosa. Aí, prenderam ela. Pau comeu. Aí, ela sabe? Ah, você sabe da Deolane? Você é fã da Deolane, Francia? Não, você é fã da Deolane? Ela chegou na França. Cara, tá tudo errado. E eu trabalhando com o filho da puta de fazer no chão. Caralho. Você conhece ela? Você sabe dela? Você foi na frente da cadeia? Porque os brasileiros vão pra frente da cadeia pra poder defender ela. E ela que é advogada. Não é louco isso? Os valores estão invertidos aí. Aí, eu falei, cara, o Brasil tá muito louco, preciso tirar as férias. Fui passar três dias no Chile. Conhece o Chile? Chile? Conhece? Já foi? Vale a pena. Aí, não, é muito pertinho e tal. Fui lá, fui pra esquiar. Eu sou atleta, né? Aí, qual que é a graça? Vocês viram, eu postei um vídeo, faço snowboarding, snowboarding. Que eu faço manobras aqui, ó. Eu sou foda, eu sou foda. Aqui eu tô trabalhando. Mas, aí, ele explicando pra ela. O maluco explicando pra ela. Não, ele tá falando que ele é otário. Ele tá falando que ele... O que que você tá traduzindo pra ela? Fala aí. Fala, fala. Você fala francês? Hã? Ambu? Sete pica no teu cu. Como é que você conheceu essa francesa, bicho? Fala nisso, que eu tô pensando aqui. Hein? Não, esquece o caralho. Você que fez assim, ó. Ela aqui, ó. Pra você. Caralho, vocês são casados? Praticamente. Moça, ele é brasileiro. Eu tô explicando aqui. É justamente o que eu tô te explicando. Vocês conheceram aqui ou na França? Aqui. Ah, você já morava aqui, moça? Ah, e você veio pro Brasil por quê? Porque você gosta? Pô, eu já falei isso. A vida do rico é muito diferente, né? Ela vai pro lugar porque gosta. Eu fui pro Chile porque era o mais barato, no momento. E três dias, tá? Eu cheguei num dia atrás, fiquei dois dias inteiros. Falei, já tem que voltar. O pau tá comendo no Brasil, preciso recuperar isso aqui, ó. Eu tô recuperando o dinheiro que eu gastei lá. E o pesos não tá legal ainda. Nós estamos melhor que eles. Que incrível, inclusive. E lá nem cadeirada tem. Aí, o povo, né, foi preso, né? O pessoal, né? Essa artista nossa aqui, brasileira. Aí, o pessoal, mais ou menos. O pessoal criticando aqui, criticando ali. Aí, a juíza foi lá e mexeu num vespeiro maior. Que tentaram prender um amigo nosso. O cara, o embaixador. Conhece o embaixador? Conhece o embaixador? Ele é a pessoa mais importante desse país. Por isso que o nome dele é embaixador. Porque o que ele faz? Ele bebe pinga e canta música. Então, não há nada mais importante que isso. Aí, prenderam o embaixador, né? Mandaram prender. A juíza falou, prenda o embaixador! Aí, eu tava lá esquiando. Aí, o pessoal, e o Gustavo Lima? Falaram do Gustavo Lima? Eu falei, não sei o que eu posso falar do Gustavo Lima. Não, prenderam o Gustavo Lima. Eu freiei na hora, na montanha. Eu falei, não, pera. Eu falei, não, peraí. O meu bebê? O bebê? Não pode, não pode. Cara, eu nunca vi uma comoção tão grande de jeito no meu Instagram. Eu falei, não, nós temos que fazer alguma coisa. Eu? Eu nem no Brasil, então, o pessoal. Ô, Renato, você tem que fazer alguma coisa. Vamos prender o Gustavo Lima. Eu falei, mas você quer que eu faça o quê? Joga no tigrinho pra salvar ele? Eu não sei o que eu posso fazer. O pessoal, não, não pode. Não pode prender ele. Bora fazer a excursão pra ir pra frente no presídio. E aí, mexeu comigo o negócio. Porque eu fiquei criticando. Eu falei, poxa, o pessoal, que muita gente, né, ô França, eles falaram... Eu não sei como é que você chama, desculpa. É... Como? Pera. Caputino? Capucine. É o seu nome mesmo? Seu nome? Oficial? E o sobrenome? Gono. É Gono? Gono? Capucine Gono. Cara, esse maluco, esse brasileiro, ele é filho da puta, cara. Esse maluco foi buscar como, cara? Isso aí, cara. Como é que ele pegou isso aí, cara? Como é que você chama, irmão? Vitor? Você foi lá buscar o Capucine? Capucine, seguinte, eu... Eu nem lembro o que eu tava falando, porque você tá dando atenção nessa porra, desde que eu tô com muita coisa na cabeça aqui sobre esse casal. Como é que esse cara pegou essa francesa, cara? Ela veio no Brasil porque gosta. Você mora aqui quantos anos? Oito anos? E faz o que aqui? Professora de francês. Faz todo sentido, né? Caralho, eu nunca vi nada fazer tanto sentido quanto isso aí, né? A francesa morar no Brasil, o que é que você trabalha? Ela, você tem três opções. Faz pão. E essa história? O pão eu sei que não é daqui. O que foi? Não tem pão francês lá, não. Não tem pão francês lá, não, né? Lá só chama pão, né? Faz sentido. Igual a castanha no Pará, você acha que chama como? Castanha no Pará mesmo. Castanha daqui, eles chamam. Castanha daqui. Daqui mesmo. Aí, vai vendo. Aí, lembrei. Aí, o pessoal ficava indo pra frente da delegacia, do presídio, né? Pra poder ficar lá. Ai, eu dei o Lani, gente. Ai, desmaiando. Criança chorando. Criança de colo correndo. Aí, o pessoal... Não pode prender o Lani e tal. E eu falando, gente, que idiotice. Que palhaçada isso aí. O Brasil realmente tá perdido. O pessoal indo pra frente de presídio, entendeu? Vê. Meu Deus, que... Ai, ai, ai. Não sei o que eu faço com um país, nesse momento, um país com essa tanta dificuldade. Aí, prenderam o Gustavo Linho. Eu falei, cara, se esse cara for preso, eu acho que eu vou lá. Eu entendi tudo nessa hora. Eu entendi tudo. Aí, eu fiquei pensando, cara, mas não dá pra levar isso a sério, pô. Como é que vocês prendem o Gustavo Linho? Lembra quando prenderam o Ronaldinho Gaúcho? Eles prenderam o Ronaldinho Gaúcho, ele ganhou o campeonato lá de futebol. Você prende o Gustavo Linho, ele abre o portão que eu cheguei. É uma felicidade na cadeia, cara. Não, se eu tô preso, chega o Gustavo Linho, eu falo, meu Deus, que dia de sorte. Se eu vou ser solta, amanhã, eu rasgo o habeas corpus. Foda, eu vou ficar aqui dentro. Vai vir o Gustavo Linho, vai sair a Deolando, é melhor ficar aqui dentro. É muito melhor ficar ali dentro. Nossa, muito melhor. Então, aí, revogaram, né? Revogaram, não vai ser preso, né? Quer dizer, a princípio não vai ser... Aí, agora, quem tá preso? O Didi. Aí, não prenderam o Didi? Tem um cara na gringa. Aí, me falaram isso. Falaram, viu? Prenderam o Gustavo Linho e o Didi. Eu falei, gente, o Didi tá envolvido com o Tigrinho? Eu falei, cara, não, sério, já que eu tava, eu falei, gente, mas o que tem a ver? O Didi faz publi de Tigrinho? Eu, não, não, eu falei, não é possível que os trapalhões ainda tão dando, que isso? O Didi e o Dedé falando, olha aí, peixinho, deixa de jogar. Eu falei, caralho. Aí, é o rapper, né? O rapper que diz que fazia algumas coisas, muito nada a ver lá, que eu não posso experimentar muito aqui, senão o vídeo cai. Aí, não, eu tô mais pelo financeiro aqui também, igual eles no Tigrinho. Não, se derruba o vídeo, como é que eu vou pagar minhas viagens? Cara, e você, ô, 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 só pra gente encerrar aqui nosso assunto, você faz o quê? DJ. Você é DJ. Ah, tá explicado. Qual gênero? Qual gênero? Você é DJ do funk? Você tá brincando, por isso que ela conhece, ah, MC Cap, e você pegou ela na balada de DJ de funk? Entendi. Que legal, e você toca internacionalmente? Eu fiz um passeio na balada. Você fez um passeio? Um passeio? Um passeio? Passeio pau na tua cara. Você já fica esperando essa, né, cara? Caralho, então eu não sei mais o que vai acontecer essa semana, porque esse vídeo é gravado na quinta. De segunda até quinta acontece muita coisa, vai gente presa, vai gente solta, a Deolando foi solta. E vai ficar? Vai ficar o quê? Vai ficar solta. A mãe dela também? Caralho, é bom que você tá sempre em família, ninguém solta a mão de ninguém. Pessoal, vai preso todo mundo, vovô e bora mãe também, vovô e bora todo mundo, que se foda. Legal, Gustavo ali, eu tinha que ser preso também com todo mundo, a família, tudo, ia fazer uma festona naquela casa dele lá, que ia ser, porque aí eu vi um vídeo, cara, só pra nós matar, a mulher que me mostrou o vídeo, a polícia chegando, o brasileiro é muito foda, cara, o brasileiro é muito foda. Aí eu já postei a música com o nome dele, tem uma música que se chama Ficha Limpa, já caiu. Aí, tô indo embora com minha ficha limpa, não tá. Aí, aí postaram o vídeo, os caras são muito criativos, eles acham as coisas, que eu não sei de onde os caras conseguem buscar isso aí. Aí, a polícia chegando pra prender o Gustavo Lima, aí é um vídeo dele em alguma cidade, e a polícia militar cantando a música dele pra ele. Os caras cantando, tudo de uniforme, Gustavo Lima, legal, parabéns aí. Cara, e é isso que tinha que acontecer, eu acho que tem que ser assim as coisas, que é como eu falei no outro vídeo, já que não dá pra levar a sério, a gente tem que dar risada. Então, é isso, tomara que todo mundo se resolva e não importa quem vai ser preso. O Gustavo tem que ficar solto, o nosso bebê, pelo amor de Deus, porque senão, como é que nós vamos no boteco encher a cara pra fazer música nova? E aí, ele tava em Miami, né? Ele tava em Miami quando prenderam ele. Esses caras é foda. Esses caras descobriram que eu ser preso. Ralou? Ou foi sem querer que ele tava em Miami? Foi sem querer. Ele foi um dia antes? Mas será que não tava nem imaginando que ia acontecer alguma coisa? Será? Acho que não, né? Não, acho que não. Nem passa pela cabeça, não. É que saiu eliminar e bloquear as contas dele uma semana antes, né? Mas nem passa, não, pela cabeça. Tão bloqueando minhas coisas? Não, acho que eu vou ficar uns dias fora. Ele já fez um DVD na Grécia pra deixar na agulha qualquer coisa. Enfim, vou começar o show, né? Porque tamo aqui pra trabalhar. Ó, seguinte, se eu for preso, e vocês? Não for pra frente da cadeia. Olá a todos os empreendedores e marcas incríveis. Se você está em busca de uma maneira eficaz de aumentar a visibilidade do seu produto e alcançar um público engajado e diversificado, então você veio ao lugar certo. Aqui no nosso canal, oferecemos uma oportunidade única para destacar o seu produto e alcançar milhares de potenciais clientes. Por que escolher o nosso canal? Primeiramente, nossa audiência é altamente engajada e interessada em descobrir novidades e produtos inovadores. Além disso, temos seguidores de diversas partes do mundo, o que significa que sua marca terá um alcance global inigualável. E, é claro, comprometemo-nos a fornecer conteúdo de alta qualidade, garantindo que sua marca seja apresentada de maneira profissional e impactante. Ao divulgar conosco, você terá a oportunidade de ter seu produto destacado em vídeos dedicados ou mencionados em nossas transmissões ao vivo, alcançando milhares de visualizações qualificadas. Além disso, nossa comunidade interage ativamente nos comentários, proporcionando feedback valioso. Se inscrevam no canal Família. Está cansado de trabalhar todos os dias para receber uma miséria de salário? Saiba que há uma forma melhor. Descubra como canais pequenos e nichados como o nosso estão alcançando rendas de até nove mil reais por mês sem enrolação nem conversa fiada. Aprenda como você também pode conquistar esse sucesso financeiro. Através do link que vou compartilhar, vocês terão a oportunidade de aprender como ganhar dinheiro de verdade. Ajudar suas famílias, filhos, esposas, pais e parar de se esforçar tanto por um salário mínimo. Chega de se matar por tão pouco, meus amigos. Clique no link e comece a mudar de vida agora. Tantos idiotas estão ficando milionários por aí, enquanto pessoas como vocês, que realmente precisam, continuam lutando por migalhas. Mas isso pode mudar. basta clicar no link que vou deixar aqui e começar a aprender como conseguir esse sucesso financeiro.